O que as mulheres querem? Nós queremos menos armas e menos violência. Queremos que as oportunidades e os programas sociais cheguem para as famílias que mais precisam. Nós queremos que mulheres e homens recebam salários iguais, trabalhando na mesma função. E é isso que o nosso governo vem fazendo. O PT acredita na força e na sensibilidade das mulheres para transformar a política. Vamos juntas? Vem com a gente reconstruir o Brasil. Feliz-se ao PT! Legenda por Sônia Ruberti